Olha lá, temos uma vinheta nova, hein? Que beleza! Colocada a vinheta errada, mas agora já consertei. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tudo tranquilo? Olha lá, abriu o índice. 99,705. Testando a região de máxima, a gente já vai colocar a nossa venda lá no nosso ponto do 670, tá? 100,670 é o nosso ponto de venda, tá bom? Eu vou falar bom dia pra vocês. Tá bom dia. Está bom dia. Obrigado. Dá bom dia para vocês. Vamos lá. Megri, bom dia. Márcio, Miguel, Gustavo, Alci, bom dia. Eduardo, Alexandre, Conrado, Rogério, Marcos, Zé Carlos, Luciane, bom dia. Luciane, bom dia. Su, você está melhor? Como é que está de febre aí? Passou? Fala, Rodrigo, bom dia. Fala, Robert, bom dia. Boa, bora deixar o like. Alan Cruz, Maurício, bom dia. Pessoal, hoje vai ter aula, hein? Vai ter aula do curso e essa aula de hoje, ela só é completa com a aula exclusiva, tá? Então, é bem importante aí que vocês abram a conta. Tem aqui o QR Code embaixo de mim, tem o link na descrição, comentário fixado e tudo mais. Fala, Arlen, bom dia. William, Dogão, Diego, Zé Romão, Danilo, Paulo, Jorge, bom dia. Ítalo, Lindomar, boa, Marcelo, só alegria. Alci, bom dia. Gil Sandro, Sebastião, bom dia. Nelson, Thiago. Ô, Danilo, existe uma... Sabe que tem uma estatística, né? Que sempre que alguém começa na conta real, dá loss. Eu não sei de onde vem essa estatística, mas tem uma coisa aqui, uma lei que não falha no mercado é essa daí, viu? Infelizmente. Fala, Silvana, como é que tá? Bom dia. Marcos, bom dia. Gordon, Luiz, Ronilson, bom dia. Alexander. Fala, Werthevan. Eu sempre engasgo. Werthevan, bom dia. Bom dia, Alci, fala Borges, Diego, Vanilson, Alexandre, bom dia. Fala, PH. Ô, Vanilson, tá ansioso já, Vanilson? Vai, passou, mas muita dor no corpo. Ah, imagino, imagino, Su. Não é fácil, não. Anderley, bom dia. João. Marcos, bom dia. Davison. Fala, Carl. Obrigado pelo like, João. Tá na estatística, Alexandre? Fala, Carl. Bom dia. Bom dia, Aaron, bom dia, Valmir, Gesmari, Rafael, Estelinha. Obrigado, Estelinha. Obrigado pelo like, viu? Bom dia pra você. Deus abençoe. Pessoal, esperando a venda lá no 670. A única coisa pra fazer por enquanto. Okay. пример. ... Obrigado. Estamos ansiosos, com certeza, Vanilson. Fala, Walter, bom dia. Show, obrigado. Fala, Roberto, bom dia. Enfermeira, bom dia. Alce. Vamos lá, travou aqui no começo, dólar também. Esperando, nossa venda está no R$ 100,670. Comprou, ainda não coloquei, tá, pessoal? Vendas no R$ 100,670. Hoje a Fernanda tem uma audiência, então passando aqui para avisar. Ela está tão ansiosa com essa ação que nem reza brava, desliga o botão da cidade. Eita, nós, bom dia, Fernanda. O Conrado pergunta para você se pode contar essas coisas antes de contar ou ele só sai contando? Fernanda. Ele só sai contando, né? Nem pergunte se pode. Boa, obrigado, Fernanda. Deus abençoe na audiência lá que dê tudo certo. Sai contando, né? Deus abençoe que dê tudo certo lá. Ele sai contando. Boa que ela já te conhece, né? Já sabe que não adianta ficar brava, né, Fernanda? É assim mesmo. Não adianta. R$ 100,670 a venda. Exatamente, Alexandre. ino. R$ 100,670 a venda da audiência. E aí e aí Sai contando Achei engraçado E hoje tem o que? Ontem teve Hoje vai ter Santos e Corinthians Jogo que ninguém quer ver Ontem teve o Bahia Bahia disse tchau Teve o Fluminense ganhando O povo A soberba está começando a chegar No povo do Fluminense Os caras falaram Olha Domingos são vocês A soberba chegou lá Os caras estão soberbos Tchau 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 hoje teoricamente está tranquilo mas teremos que tomar cuidado com o peixe para não morrer com espinha entalada exatamente Conrado Cris, lembrando que cada gol que o Palmeiras fizer você comemora bastante claro, com certeza Ricardo, bom dia me tira uma dúvida quando tem um lote de compra ou venda de um ativo de uma determinada corretora o lote é só da corretora ou também dos clientes da corretora na verdade a corretora não manda todas são dos clientes da corretora a corretora não manda a ordem então todas são dos clientes todas são dos clientes Fala Reale, bom dia bom dia Mundiado Rock bom dia Robert está aí gostaria de falar com ele no privado eu chamei no Whats que eu tinha mas não tenho certeza se ainda é com ele é com ele sim ainda não não apareceu é, ele está no chat deve, 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 deve te responder aí já deixa o like isso aí Conrado obrigado pessoal deixa o like não esquece ela embaçou também né é é que o famoso vai ganhar mas não levar né fala Conrado bom dia boa 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 Robert Conrado cadê os likes bora bombar vamos fazer um rock de like é o Flamengo também tem essa essa fecha né fala Marcela como é que você está Marcela torce para o Fluminense que eu sei está felizona classificou na Copa do Brasil não difícil corretor eu nunca ouvi falar bancos bancos até tem tesouraria que faz isso corretor eu nunca vi agora normalmente é por por cliente mesmo fala Matheus bom dia fala Danilão Bocaiuva bom dia Eduardo Santana bom dia é como diz aquela velha cantida de Gadiniriná né pessoal a musa do verão calor e coração deixa o like não esquece bom dia hoje vamos ter manual do trader de sucesso gravei o vídeo hoje a aula é sobre médias eu acho que a aula é sobre médias mas a aula não ficou média acho que a aula ficou top não é uma aula média é sobre médias mas a aula não é média acho não posso dar certeza Lucas bom dia eu acho que a aula é Não, cancelei não, é que ela tá lá pra cima, mas eu não cancelei não, ela continua lá, ô Alexandre. Fala Edma, bom dia. Fala Gabi, como é que tá? Senti essa foto esses dias, tá bem? Pessoal, eu vou fazer a compra, se ele vier de uma vez, no 99 mil, tá? Falta entre 300 pontos pra ele pegar, eu vou fazer uma compra no 99 mil, embora eu prefira ainda a venda lá no 100, 670, eu vou deixar a compra lá na região do 99 mil, tá bom? A compra do 99 mil, venda 100, 670, tá bem espaçado uma da outra. Nesse meio do caminho a gente vai procurar se tem alguma coisa. Jorge, bom dia. Júnior, bom dia. Do ótimo. Tô bem também, graças a Deus, obrigado. Correria, mas tá firme, ótimo. Isso aí, não pode desanimar. Não pode desanimar. Fala, Erlan, bom dia. A compra tá no 99 mil. Eu podia pegar no 98, 950, 60, que era o ponto de ontem, né? Só que o problema disso é que a gente ia correr o risco dele voltar antes, como aconteceu aqui, ó. Tá vendo que ele voltou antes? Então, pra não acontecer isso, eu coloquei um pouco mais pra cima a compra. Corre o risco dele... Dele violinar, corre. Meu fake te adicionou ontem? Obrigado, Gabi. E o pior é que, sabe o que ele fazia? Eu não sei se ele chegou a conversar com você. Mas ele oferecia exatamente aquilo que eu falo que é mentira e tal. Que é... Você dá 4 mil pra ele, ele vai te devolver 20. É só se for 20 e ferrar, né? Porque isso não funciona, assim... Tudo isso é golpe, pirâmide, né? É o mesmo operacional e tal. E... Então é estereonato. O cara passando por mim, aí pega o dinheiro e nunca mais, né? Nunca mais ia ver. E o problema é que... Eu sei que pode parecer presunçoso da minha parte dizer isso, mas a verdade é que tem muita gente que confia muito em mim, entendeu? Então tinha gente caindo. Tinha gente caindo nesse papo. A pessoa nem imagina que eu nunca faria um negócio desse. Tinha gente caindo, sabe? Tava ficando muito chateado. Mandei e-mail lá pro... Pra guide também, pra eles tomarem providência. Ontem sumiu aquele maior, que ele tinha comprado 20 mil inscritos. E aí aplicava o golpe. Aí o cara via ele com 20 mil inscritos. Eu com 11 mil inscritos. Falava, ah, o original é o de 20 mil, né? A galera assustava com 20 mil inscritos. Todo mundo achava que era normal. Não achava que era feio. É uma situação complicada, Gabi. Fala, Aninha. Como é que tá? Bom dia. Bom dia pra você. Fala, Fábio. Tiro. Tiro, sim. Será que ele não consegue descontar os 4 mil dos 20 mil? Eu não entendi a frase, Matheus. Eu sei que você foi irônico, mas eu não peguei o raciocínio. Você só habilita as compras depois de atingir a venda, né? Do que você tá falando? Você tá falando de compra quando eu tô líquido ou as compras quando eu tô vendido? Ô, Fábio. Não aceitou, né? Tem gente que cai, Gabi. Não tem jeito. Onde? É. Onde? Boa. PH. Fala, Moz. Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Tem gente que cai. É impressionante como a gente cai em umas lábias, né? Depois você para pra pensar, era óbvio que era. Mas na hora a pessoa fica cega, né? Minha mãe caiu num golpe, né? O cara também fingiu que era eu no WhatsApp, pegou minha foto. E ela foi mandando. Ele foi pedindo pra dinheiro emprestado, ela foi emprestando, foi emprestando, foi emprestando. Eu aqui, 40 anos, tentando arrancar dinheiro da véia. Não consigo, Gabi. O cara, em uma tarde, arrancou dinheiro da véia. Não posso comprar. Sou muito incompetente mesmo. Não existe day trade em leilão de fechamento, né? O PH. Você pode fazer swing em leilão de fechamento. Eu já fiz até algumas vezes no próprio call de swing. Mas não existe operar leilão de fechamento, né? Como você vai entrar se vai fechar? Você entra abrindo. Você não entra fechando. Fechando, você sai. A não ser que você vá entrar posicionado pra swing. Aí tudo bem. Que é uma coisa que até eu gosto de fazer. Mas pra day trade não existe operar fechamento, né? Do PH. Mas o raciocínio é o procedimento é o mesmo. Você tem que mandar 4 pra ele devolver 20. Será que ele não descontar e te devolve 16? Entendi. É, o fake é muito triste. É, Diego. O índice de preço é o consumidor, né? Estados Unidos. Mas as nossas operações, elas estão bem longas, tá? Por isso que eu vou manter. Elas estão bem longe. Mesmo que entre alto impacto, ainda assim eu vou manter, tá bom? O Diego. Diego e quem mais falou lá? Acho que foi o PH. Já caiu, Gabiá? É muito triste, muito triste. Você fica se sentindo um idiota. É muito chato. Fala, Kleber. Bom dia. Pessoal, vocês sabem como fazer pra diminuir o delay, né? Vou mostrar aí de novo pra vocês. Não sei se tem gente nova no chat. Se tiver, fala pra mim. Pra diminuir o delay, você vem aqui nessa engrenagem, ó. Certifica que tá no HD, tá? Pra você ver melhor. E na velocidade, ó. Você coloca 1,5 a velocidade. Ele acelera um pouquinho. E aí, você vai conseguir ver, ó. Ó. 3, 4 segundos de diferença, ó. Delay daqui. 55, ó. 57, tá vendo? Eu até um pouco menos. De delay. Fala, Kleber. Bom dia. Tem uma proposta pro seu fake, Cris. Transforma o 4 em 20. Fala com ele que transforma os 20 dele em 50. Em 50 cents. É fantástico, Arda. Você não conseguiu nem achar engraçadas piadas com essas coisas, sabia? Foi tenso. Eu aqui com vocês e cara me chamando no Insta. Eu fiquei muito tenso esses dias por causa disso. Consegui nem rir. Tá vendo? Acho que ainda é muito cedo pra gente fazer piada disso. Ainda não consigo, não. É, parece que sim. Não sei se caiu ou se ele viu que eu tinha denunciado e trocou sozinho, né? Não sei. Eu sei que não dá mais pra achar. Tem o outro, né? Que não sei também se... Se já sumiu. Mas parando é o que importa, né? Então, pode ser que a gente conseguiu, né? A gente juntou bastante gente, bastante gente mesmo denunciou. Porque eles me bloqueiam, né? Eu não consigo ver. Parece que o outro sumiu também. Atividade... Não, tá aqui ainda. Tem o outro fake que a gente tá denunciando agora. Coloquei lá no Instagram. Arroba Cris na Atividade Oficial. O fake é arroba Cris na Atividade Oficial 1. Pessoal, o que aconteceu aqui? Vocês viram esse bug? Nossa, tudo isso foi o impacto da notícia? Pessoal, cancela. Quem tiver na operação, mantém. Ou cancela quem tá de fora. Eu vou entender o que aconteceu, tá? É, parece que foi lá mesmo, gente. Estopou, foi isso? Ó, o que tudo indica, ele tá 98.600 ali. Não, a plataforma tá travada até agora, gente. Foi bug. Não, 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 não Alguém pulou a ordem, não? Tá, voltou ao normal, pessoal, ó, 645, eu vou vender se ele voltar lá, perdão, é, 645, só que a minha plataforma ainda tá bugada, gente, eu vou ter que parar, hein, a minha ainda tá bugada, ó, o preço tá aqui e ela tá apontando lá em cima. Fez a primeira parcial, não foi isso? Fez a primeira parcial, tô vendo pelo book, gente, porque o gráfico tá totalmente insano, ó, tá vendo? Deu a segunda parcial. Alguém pegou essa venda? Só pra eu fazer prazer saber se eu continuo ou se eu paro. O Bomba Bomba tá no 280, tá alguém vendido comigo? Tá alguém vendido comigo no 640? Ô, Ítalo, ô, Ítalo não, quem, quem? Ó, o Diego pegou. 280 é o Bomba Bomba, hein, ô, ô, Diego. Não, a segunda não deu stop, Edmar. A segunda não deu stop. Zé Henrique pegou. Agora tá querendo voltar, mas ainda não deu stop. Agora que tá no 640. Diego, lá não é que saiu na entrada. Mas você não pegou os 180 pontos de lucro, ô, Diego? Agora saiu. Ó, aqui pra mim, tá nas ordens executadas. Vem dando 640 e executou 180 pontos. A Edna pegou a segunda. Mas a segunda estopou só agora, não foi, Edna? Edma. O Eron falou que pulou stop. Da primeira ou da segunda, Eron? Porque da segunda ainda tá abaixo. O Eron, você tá por qual corretora? Você tá pela Guide? Quem mais pulou stop, Eron? Quem mais pulou? Ah, sim, Edma. A primeira stop e a segunda deu 180. Não é isso? Confirma, né? O Zé Henrique pegou 180 e saiu. Boa. Então tá certo. Então vocês estão certos, pessoal. Só tirou a gente e continuou caindo, né? Infelizmente. Primeiro foi uma compra no 99 mil. A segunda foi uma venda. A segunda foi uma venda. 98,645. Por fluxo puro, né? Porque nem gráfico eu não tava conseguindo ver. Que deu 180 pontos. Isso, ó. Pegou 90, 180. Tá certo, Diego. Stop pela primeira. A segunda pegou 180 e saiu. Marcela pulou, mas até agora não entendi o que aconteceu. Era muito volume. Marcela, você tá pela Guide? Só pra eu saber. A Anderley pulou stop. Tá pela Guide? Não. Igor não entrou nenhuma. Tomara, Marcela. Tomara. É. Tô esperando agora o meu... Ver se... Calibrou. Parece que tá normal agora de novo. Teve notícia. A Marcela tá. O Anderley, não. Saiu notícia. Aí, provavelmente, deve ter vindo alto os juros, né, Alce? Aquela que eu tava explicando de manhã. Os juros, não. A inflação. A inflação deve ter vindo acima do esperado. Aí, isso pressiona os juros a aumentar. E aí, os juros a aumentar, deixa as pessoas... As empresas mais endividadas. As empresas mais endividadas têm, né, diminui os balanços. E aí, tudo isso refletiu nesse candlezão aí, nesse pirulitão. Caramba, Marcelo. Você tá pela guide, não? O meu pagou... O meu pagou o Slipage também. Nossa, Zé Henrique. Olha isso. No simulador, eu saí... No simulador. Eu saí com 150 pontos de loss. Ó, ó a diferença, ó. O Marcelo não tá pela guide. Saiu com 350 pontos de loss. O... Zé Henrique tá pela guide e sai com 75 pontos de loss. Óbvio que também tem estabilidade da conexão. Estabilidade do... Da plataforma, né, o computador bom. Tudo isso pode influenciar. Mas é uma diferença notável, né, gente? A estabilidade da guide é algo muito interessante. Muito interessante mesmo. Ó, a alce 130 de loss. É, eu tenho 150. Muito volume, né, muito volume mesmo. Uma surra no peio. Pois é, Vanilson. É isso que eu pensei. Eu falei, ah, a gente não vai movimentar mais que peio. Porque o movimentou. Pessoal, hoje vai ter a aula do manual do trader de sucesso, hein, sobre médias. 15ª aula hoje. Pessoal, é bem importante que vocês venham aqui no canal da guide. Tem o manual do trader de sucesso, tá? Tem as aulas ao vivo aqui, ó. Manual do trader de sucesso. Esse curso, ele tem 16 aulas que vão ser abertas aqui no YouTube para qualquer um. Todo mundo pode assistir, tá? Então você pode vir aqui e colocar na playlist o manual do trader de sucesso. Vão ser 16 aulas, tá? 16 aulas que vão estar abertas para todo mundo. Mas para quem abrir a conta ali naquele QR Code que está, ou o link que está aqui na descrição, vai ter acesso a três aulas complementares. Além dessas 16, que são abertas para todo mundo, quem abrir conta aqui na guide vai ter acesso a três aulas. Uma de plano de trade. Para que é o plano de trade? Para você aprender a planejar os seus trades, né? Quando você vai operar, você não pode operar igual um amador. Você precisa operar como um profissional, né? E para fazer isso, você precisa planejar o seu trade. Planejar o quê? Qual estratégia que você vai, qual tamanho de stop, qual tamanho de algo, se vai ou não fazer parcial, como vai conduzir o stop, qual estratégia que você vai usar, tudo isso. Então eu estou preparando uma aula aí de 30, 40 minutos mais ou menos sobre plano de trade para vocês. E vão ter mais outras duas aulas que vocês também vão ter acesso abrindo a conta aqui nesse QR Code ou no link da descrição. Que é a aula de análise técnica, né? Figuras gráficas. Então você vai aprender a operar algumas figuras gráficas de análise técnica clássica, que eu vou colocar aqui para vocês. E também é uma terceira aula, também de 30, 40 minutos, sobre médias. Como operar médias. Então temos as formas de operar médias. Vai ter média aqui no curso, mas esse vai ser prático. Onde entrar, onde sair, bem direitinho, com calma. Vocês participando ao vivo da aula, só para quem abrir conta nesse link ali. Além disso, vão ter alguns sorteios de alguns brindes, né? Que a gente vai divulgando para vocês. Então é bem importante que vocês vejam o curso do Manual do Trader de Sucesso. e também que você abra a conta aqui no link ou no QR Code. Tá certo? Bom, deixa eu explicar um pouquinho para... Bati sem querer. Ó, o Paulo pela... Quer ver no meu colo? Quer ver no meu colo? Quero. Pela guide, Paulo falou loss normal. 90 pontos. Alexandre, 80 de loss. Onde, Alexandre? Pela guide ou você está para outra corretora? Pai, eu queria brincar. Davidson também foi no lugar certo. O Danilo só entrou na primeira, na segunda não. É, Vals, é isso que precisa começar a se acostumar, né? Fazer esse tipo de operação, se manter calmo. Fala, fica quietinho, filho, que o microfone está aqui. O pessoal está te ouvindo, tá? Ó, nós está para o normal, José Carlos Morales também. É, Piro é passada. Agora vamos começar a monitorar o IPC. Bora lá, é isso aí. Deixa o like, pessoal. Não esquece. É, travou de um jeito feio, Davidson. O meu também. Vai ver se vocês viram, né? Vem da 670? Não, já foi. Ah, não, não. Lá em cima, né? É, sim. 670, mas está bem longe, né, Alexandre? É difícil pegar. Dá até para a gente tirar, que se começar a subir, a gente coloca de novo, tá? Tá. 2 mil pontos de diferença. É, Fabrício, eu imaginei. Eu imaginei que fosse dados horríveis mesmo. Fala, Jordão. Bom dia, Sidney. Ó, é o Joaquim aqui. Brincando no colo do papai, né, filho? É. É, explodiu para cima, Eduardo. Explodiu, sim. Explodiu? Explodiu. É. Explodiu, minha mamãe. Explodiu, minha... Explodiu, minha casa, pai. Não, fala isso não. Explodiu, não. Explodiu, sim. Não, não explodiu, não. Vamos ver se ele vai romper o fundo. Dá para a gente começar a pensar em vender de novo, né? Mas ele precisa... Começar a fazer um zigue-zague. Do jeito que está fazendo isso, está parecendo uma deriva, mas ainda está... Ruim de pegar. Passar uma deriva. Pegar até arriscando, ó. Pegar 915, de forma até arriscada. Stop de 200 pontos. Quem quiser pegar, fica à vontade, tá? Eu esperaria mais um pouco. A casa caiu, é. É, a casa caiu, pai. A casa caiu, filho. Pai, toma o seu, pai. Obrigado, filho. Para você brincar. Para eu brincar, né? É um monster truck? É um monster truck. É um monster truck. Tubarão. É um leopardo que parece tubarão ou o tubarão que parece leopardo? O tubarão e o leopardo são trangantes. E esse daqui é o quê? É o tiranossauro rex. Tubarão. Tiranossauro. É o tiranossauro rex. É o mega t-rex? É. Ah, que bacana. Parabéns. É o nome desse. Ô, louco, Joaquim. Pega leve, menino. Pai. Oi, filho. Você falou que o Joaquim é louco? Ó, você fez a Sibeli Machado que não fala no chat falar no chat só para te chamar de fofo, filho. É. Você precisa vir mais para a Sibeli falar mais no chat, né? É que o gatinho é fofinho. O gatinho é fofinho. O Joaquim também. E o cachorro também é fofinho. O cachorro também é fofinho. Que ainda aí parece o jogo da cobrinha que comeu tudo pela frente. Os meninos. É verdade, Arthur. Tem gente aqui que não vai saber o que é isso, não. Mas você tem razão. Porque a cobrinha comeu eu. Pessoal, ó, dá para fazer uma extraoficial. Está até interessante agora, tá? Dois. Tá? Então tem que ser meia mão. A compra no 515. Só que eu não vou colocar como oficial, tá bom? Não vou colocar como oficial porque o stop está mais do que os 180 pontos, ó. A compra está no 515. Com stop de 175 pontos, tá? Está no 340. Então eu não vou contar essa como oficial. Mas eu acho uma boa operação para quem quiser... Filho, quietinho. Uma boa operação para quem quiser fazer. Compra no 515. Com stop na mínima. Não vou colocar como oficial. Dando gain ou dando loss. Tá? Vou fazer uma parcial de 200 pontos. É, pai. E um alvo lá no 950. De 435 pontos, tá? Quem quiser fazer, está comigo. Né, pai? Se alguém quiser entender os motivos, me pergunta que eu falo. Arrasta para cima. Não tem mais o arrasta para cima, né? Era tão legal. Pai, não tem arrasta para cima, não. Não tem arrasta para cima, filho. Se você chegar no Instagram... Arrasta para cima que eu vou te contar. Não vai. Não tem mais. Tem sim. Tem sim? Tem. Ele pode até chegar a fazer um oco invertido aqui, né? Tem um oco invertido aqui, né? Um ombro, uma cabeça, um ombro para depois ir embora. Por isso que a compra era no 515, ô Luiz, se queira. 515 foi onde eu fiz extraoficialmente, tá? O Joaquim concordou, né, Gustavo? Pai, está caindo, meu. Ó, aqui a gente tem o... Ó, tem gente querendo saber. Cuidado, filho, com o microfone, tá? Pai. O Gabriel quer saber por que dá compra. O Arthur também, só os dois. Se for só para os dois, eu mando para eles no privado. Tem mais alguém querendo entender para que é a compra? Ou se eu só quero entender se dá game? Quietinho, filho. Por favor, tá? Nós vamos ter que descer do colo do papai. Tem que ficar quietinho, tá? O Diego falou, motivo por estar no suporte, por estar injusto. É um dos motivos, Diego. Um dos motivos, com certeza. Lindormar quer saber, o Ítalo quer saber. Alexandre também, Silvana, Balmir, Márcio. O Danilo também, o Igor também. Aos pegou, o Maurício também. Ó, uma das coisas o Diego acertou. Ele tá num preço injusto, né? E ele chegou a cair em torno de 1.200 pontos. Isso torna já o preço injusto. Ele tá numa região relevante. Foi isso que o Diego quis dizer. Tá num preço injusto e uma região relevante que é o quê? A região de mínima do dia anterior. Bom ponto. Tem mais. Nós temos, tivemos a concentração, agora mudou isso. Mas na hora que eu dei, ó, o preço mais negociado do dia tava aqui nessa região, tá? Então também, por estar o preço mais negociado do dia aqui, um preço que trouxe bastante interesse. Então estamos numa região relevante, tá? E também numa região relevante por ser na mínima de ontem e por termos o preço mais negociado do dia. E também temos o preço injusto. Além disso, a gente teve uma deriva bem marcada como uma congestão aqui nessa região. Então a gente tem um rompimento de preço injusto com contexto, tá? Todo esse contexto que eu tô falando aqui pra vocês, ó. Preço mais negociado do dia deriva e essa congestão que pode até virar aqui, ó. Um oco invertido, tá vendo? Então tudo isso eu levei em consideração. Enfermeira também quer saber. Fez sentido? Arthur, Anderley, Luiz, fez sentido? Enfermeira? Ou não ficou claro? Eu tô comendo bolinhas. Quer comer as bolinhas? Pode comer as bolinhas. Eu tô comendo bolinhas. Então, leva lá, depois você me traz a tampa, tá? Fez. O Anderley falou que fez sentido. Alexandre falou que fez todo sentido. Luiz também, muito sentido. Bacana. Isso não quer dizer que não vai dar stop, né, o Alexandre? Toda operação pode dar stop. Mas aqui a gente tinha alguns motivos pra fazer essa operação. Eu só não coloquei ela como oficial porque o stop tá um pouco mais longo do que eu gosto, tá? Então não dá pra você dividir por dois e continuar com o stop de 80 pontos. Então por isso só que ela não virou oficial, tá bom? Agora, toda operação pode dar stop. Sempre. Não esqueça. O Leomão falou que também fez sentido. Não esqueça que toda operação pode dar. Por isso que a gente tem que sempre deixar os alvos mais longos, né? Deixar os alvos mais longos, tentar deixar os stops mais curtos. Pra, com o passar do tempo, com a boa técnica, com boa probabilidade, a gente vai ficando positivo, né? Deixar os alvos mais longos. 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 Derreteu, MC. Teve... Teve IPC hoje às 9h30. E aí acabou sendo... Eu falei, inclusive, na abertura do IPC hoje. Falei, ó, pode ser mais importante. No Instagram eu falei também. fazendo uma tenho feito uma abertura no Instagram também até meu fixo aí ó, essa foi engraçada é uma tendência, viu Arthur, as notícias é uma tendência que elas voltem do lugar de onde saíram, tá foi mais um dos motivos para eu ter feito essa operação a tendência maior é que o preço volte do lugar que saiu quando tem essas notícias repentinas aquela barra no minuto desceu mil pontos e foi negociado mais de 5 bilhões é muita coisa, Fabrício muita coisa por que entraria na questão de que e se não entendi, Cal faltou na abertura, né se é porque você estava triste com a eliminação do Bahia ou MC o que você achou da eliminação foi merecida ou foi injusta ô Cal pode explicar melhor eu não entendi sua frase por que entraria na questão de que se não tivesse a notícia isso não não entendi, Cal você está querendo por que que volta ao normal por que que volta no preço de entrada é isso, é essa a pergunta não, não é isso não volta ao normal porque na verdade é só um pânico ou uma euforia não mudou os dados de fato, né é só um pânico ou uma euforia por isso que no fim das contas acaba voltando ao normal que você disse que a tendência é votar o preço caso não houvesse a notícia do preço estaria sendo injusto exatamente porque na verdade só foi um sentimento, né sentimento não é fundamento o que faz mover tanto no momento da notícia é o pânico aí um vendo o outro vendendo vende também demorando não estou gostando não demorando um pouco mais do que deveria é um bom jogo mas futebol o que vale é gol exatamente exatamente porque está muito longe da média de 200, tá pelo menos é, os sentimentos onísse pelo menos ideal por isso que eu desconfio desse ideal viu o Ita porque sentimento é muito instável se o sentimento é instável e o sentimento é unir pelo ideal será que o ideal também não é instável fica a reflexão exatamente exatamente e o primeiro é o próprio é o e o o e o o é verdade Fabrício Ah igual aqui né aqui também tava tava otimista até então pessoal quem quem é novo aqui tem um negócio estranho que mais faz quesito quem é novo aqui tem alguém de tá aqui pela primeira vez ó o ideal agora é romper essa região né seria não voltado aí não e o Maicon seja bem-vindo Maicon que bons ventos o trazem aqui você é novinho né Jorge o Davi também é só o Maicon que é verdade Maicon os outros tão 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 tirando comigo Maicon você já opera Maicon você tá aqui atrás do que me conta Neide a primeira vez seja bem-vinda Neide eu estou aqui pela quarta vez me acostumando com a calmaria muito bom operar assim muito melhor né ou digitar nossas digitais melhor onde é o ponto melhor para sair da operação Wellington essa operação ela ela normalmente eu não faço no simulador a extra oficial tá eu fiz essa porque ela tava bem bonitinho e tal eu achei interessante fazer só que eu não coloquei ela como oficial porque o stop tá um pouco maior ó tá 175 pontos de stop aí eu coloquei parcial de 200 e alvo de 435 foi uma métrica que eu peguei tá mas mais pela gestão de risco e tudo mais tá bom ela então não sei se fez sentido colega aqui recomendou você como referência aprendizagem bacana Maicon quem que é o colega que indicou pessoal vocês podem indicar o canal do Cris hein tá livre aí recomendação tá livre Oi filho Oi filho você quer papar agora agora é torrada filho papai só vai te dar papar meio dia ó parcial no 715 hein 510 bateu parabéns aí parcial pessoal excelente hein já não perde mais dinheiro com a operação quem pegou pessoal mesmo sem você não stop um pouquinho mais 15 pontinhos maior só né que daria na verdade e dois tics nem precisava não fazer oficial né mas eu acabei fazendo assim ah o Tiago que indicou bacana Tiago obrigado viu o Marco Aurélio pegou o Dan Santos também boa Zé Carlos pegou Arthur Alda não chegou agora não pegou já fez o canal e aplicou porém não foi pelo link aqui pergunto se consigo é precisa precisa mandar mensagem para o Maicon falar que foi indicação né de aluno meu ou para o Robert o Robert tá aí na escuta precisava falar com o Maicon olha foi indicação do Tiago só que acabou não pegando pelo link não sei se o Robert tá aí ou se eu vou precisar mandar mensagem para ele enfermeira pegou parabéns o Paulo falou que pagou o loss importante ó já tá dando quase 400 pontos né 350 pontos 360 pontos boa ó ó o Davi tá enviando meu link da guide para amigos que querem aprender com um bom professor de trade bacana Dei Joaquim acabou a batata na mão é o vizinho que chegou filho pessoal ó chegou muito próximo do 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 alvo hein quem quiser deixar o stop na entrada tá bem interessante eu vou deixar o stop no 445 se bem que pode se voltar lá vai fazer alargamento hein eu vou deixar o stop na entrada pessoal excepcionalmente tá vamos deixar o stop na entrada excepcionalmente pegou 500 pontos parabéns é que essa apureração não deu ainda você pegou mais para baixo ele você entrou ah você entrou mais para baixo parabéns excelente o ele pessoal 182 pessoas simultâneas vamos deixar o like com a gente tá bom não esquece de deixar o like o dia movimentado três operações já em mais do que o comum a gente costuma fazer menos operações hoje já estamos na terceira duas vencedoras e uma perdedora né tomamos um stop oi filho o papai eu vou ter que fazer ainda o papai meu amor batata batata não tem batata acabou ah não é palavrão não vocês acham que é fácil gente ser pai não é fácil não ó rompendo ouvi o app eu já vou começar a fazer as compras pelo do alquântico tá mas aí precisa romper o o o violar para cima o e aí 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 Vou chamar ele aqui. Oi, filho. O que foi? É que quando você fala chorando assim, eu não consigo escutar o que você está falando, filho. Você precisa falar direito, para fora, bonito, não é? Fala bonito, papai. Ó, quase voltando à entrada. Ah, o Danilo me conheceu pelo Santo Papo Tricolor. Sala muito legal, já paguei salas que não tinham o mínimo de respeito. Era só guitarra e palavrões aqui, profissional, 100%. Que bom, Danilo. Que legal, fico muito feliz. Muito legal. Tchau. 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 Olha lá, hein? Desculpe o topo pra ficar bonito, pessoal. Até eu faria a loucura ir nessa loucura de colocar o alvo no 99, 190. 680 pontos de gain, quer dizer. Colocaria, gente. A gente já deixou voltar todo o lucro. Eu faria isso, tá? Prolongaria. Se ele for replicar esse movimento de expansão, expansão de 420 pontos, se ele for fazer 420 pontos, não, é mais pra baixo. Ixi, é exatamente no nosso ponto lá, hein? Eu perdi meu argumento. Perdi meu argumento. Se quiser deixar a original, pode deixar também. Ah, que fome. Ele acabou de comer banana, torrada e suco, Alci. Tá com fome nada. É manha. Olha lá, que bacana. Vai romper, pessoal. Eu tô ouvindo a aula de hoje. É, tá bonitinho, Marcelo. Tá bonitinho. Ó, batendo lá 950 já, que era o alvo. Tá bem bonitinho. Tá aí pegando o alvo já. A compra, Bill, já foi, tá? A compra tava aqui no 515. Ela já foi. Tá bomitinho. 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 Um ótimo dia, Cris. Depois de já ter quebrado, minha regra é, bati a meta e eu paro de operar. Boa, Elton. Parabéns pela meta. Excelente, hein? Quebrou tudo. Parabéns. Ah, eu não sei, Alexander. Não sei, não. Verdade. Calma. Ou pode devolver tudo também, né? Pessoal, pegou aquele alvo lá, hein? 500 pontos na operação já. Parabéns aí para quem pegou. Eu coloquei o novo alvo lá, um 675. Mas está bem bonito, né? E aí Obrigado. Ô, Thiago, a gente comprou aqui embaixo, ó, 98,515. 98,515. Já estamos com 520 pontos de lucro. E eu estou procurando novas compras, tá, pessoal? Não estou procurando vendas, não. Estou procurando compras. Ué, espera. Espera a próxima, Ítalo. Normal, ué. Acontece. Não se preocupa, não. Pai. Pai. Oi, filho. Eu não sei se ela não me põe. Eu queria. Eu queria. O que você queria? Porque a bolacha... Eu queria a bolacha no pote. Vem aqui. Ó, eu pego a bolacha pra você. Mas pra você comer uma torrada, eu pego a bolacha pra você, tá bom? Come uma torrada só. Não quero a bolacha. Quer bolacha e não quer torrada. Tá com fome, Alce? Não tá. Não tá. Come uma torrada só que eu pego a bolacha pra você, filho. Eu vou te dar a bolacha. Só quero que você coma a torrada. Eu levei bronca da médica, que ele tá comendo pouca verdura, pouca fruta e muitas guloseimas. Meio bronca da médica dele. Ô, Shukir, Arthur. Eu entrei atrasados nos 700. O Marcos não é indicado, tá? Ele tá atrasado, não. O Marcos não é indicado, tá? O Marcos não é indicado, tá? Mas é complicado, porque, ó, você... Olha a sua frase, ó. Eu peguei atrasado nos 700. Se você pegou nos 700, pra você deixar o stop onde o meu tá, você ia ter 400 pontos de stop. E aí você já saiu com 350 pontos. Então, você tinha compra nos 700. Stop de quase 400, 370. Aí pegou 350 pontos, você saiu? Não tá valendo a pena essa conta, entendeu? É, aí tudo bem, Carlinhos. Que aí você pegou... Você deixou um stop aqui de 200, pegou 350, ainda tá valendo, né? Ah, eu vou ali no 950, que era onde a gente tinha colocado, tá valendo. Agora, média de 1 pra 1, já começo a não gostar tanto. E aí... E aí... E aí... E aí... Pessoal, quem mais quer estar novo aqui? Fala oi pra mim. Eu já vou colocar um vídeo pra vocês explicando como funciona a sala ao vivo, direitinho. Mas eu queria saber quantas pessoas precisam aí desse auxílio. Estamos com 175 pessoas online e 143 likes. Acho que a gente pode pegar um pouco mais de like. O que vocês acham, pessoal? Dá pra me ajudar um pouco mais, né? Agora, não sei por que que eu preciso ficar com os carrinhos aqui. Vou embora, deixo os carrinhos aqui, deixo a torrada aqui. Aí, ó. Pessoal, se inscrevam no canal, que a gente vai precisar fechar o canal pra inscritos por conta dessas invasões aqui, tá? Até o fim do mês, se inscrevam no canal, porque a gente vai ter que fechar pra inscritos por conta desses robôs aí. Fala, Cláudio. Bom dia. Seja bem-vindo. Você é novo, Cláudio? Ainda tá com 350 pontos de lucro, né? 400 pontos de lucro, aí a operação, hein? Se ele romper o 99 de novo, eu vou trazer o stop aqui pra esse fundo, ó. Só que tô esperando ele marcar o fundo direitinho, tá? Tá? Ô, Simone, você tá fazendo day trade em Ammer e Açaí, é isso? Açaí, né? Tem um assunto. Açaí, né? Tchau. 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 Aqui, aqui eu vi um ombro-cabeçal e ombro invertido. Aqui não, ô, Cal. No meio do nada? Não. Sacou? Aí não pode ser. No credo. Não. Tá? Não. Obrigado. É, eu não consigo te ajudar, Simone. Sabe por quê? Simone, porque eu não dei call, né? Aí como é que eu vou colocar o... Eu não sei se está comprada, se está vendida. Eu não faço day trade nessas ações. Acho que é meio bem complicado, tá, Simone? Por que você resolveu fazer day trade nessas duas? Por que você escolheu elas? O Maicon, quando você... Quando eu abriu sua conta day trade, saiu, né? Saiu lá no 515. Está ótimo, pessoal. Ó, pegaram aqui no 515, teve mais ou menos 200 pontos de parcial, ó, aqui na região dos 750, 800. Teve aqui no 950, que era outro alvo. Chegou a dar 580 pontos e voltou. Está ótimo. Agora vamos esperar ver como ele vai decidir, tá bom? Se você entrar na sua conta, o Maicon, sua conta vai estar dividida entre day trade. Tem no manual do trade de sucesso, no curso, eu até vou fazer isso melhor. Melhor do que eu ia fazer aqui, fazer no manual do trade de sucesso. pessoal, no curso, inclusive vai ter aula nova hoje. Aqui, ó, manual do trade de sucesso. É... Como ter sucesso no day trade, índice dólar, porque a maioria falha, quanto dinheiro preciso para operar, ter ele de dólar, como baixar e configurar a sua plataforma. Pular a propaganda. Aqui, ó, eu vou te mostrar, tá? Eu mostro desde o comecinho, como você faz o login e tudo mais, ó, eu vou mostrando o caminho. Aí você vai ter, ó, a sua conta day trade aqui. Tá vendo, Maicon? Você vai ter sua conta day trade. Aí, aqui na conta day trade, né, você vai clicar nela, vai aparecer todas as plataformas, as condições para ter gratuidade. E aí você consegue baixar a plataforma Profit Pro. Aí você vai baixar a plataforma. Aqui eu não consegui baixar, porque eu já tinha. Né? E aí eu vou, ó, te mostro como configurar para deixar igual a minha, tá bom? É só ir lá no manual do trader de sucesso que eu dou esse passo a passo aí para você. Falando da renda, que tecnicamente havia alguma coisa técnica para segurar ele no 99,100? Não. É a região lá do 98,950, 99 mil, né? Um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. 99,100 especificamente não. Porque eu olhei as opções de ações para essa semana. Mas eu vou verificar. Tá bom, Simone. Desculpa não poder ajudar, tá? Porque senão eu acabo entrando numa operação de outra pessoa, ou seja sua, ou de outro analista, e um ativo que eu não opero. Aí eu já tenho que responder pelos meus stops, tenho que responder pelos dos outros também, que complica a minha vida, Simone. olha. Responde pelos meus, já tá bom demais. Concordo. Oi, filho. Foi só perseguição para nesse bomba-bomba? Foi? É, eu achei que ele fazendo, descansando, né, e retomando a alta, achei que ele ia ter força para ir um pouco mais. Mas, como eu falei, gente, a gente nunca sabe para onde o mercado vai, né? A gente não prevê o que o mercado vai fazer. A gente prevê as nossas movimentações ante cada movimentação do mercado, né? Os nossos atos diante de cada movimentação que o mercado faz. É só o que a gente consegue fazer. Mais nada. Por enquanto não, Marcelo. Enquanto não. O pessoal achou que ia ficar muita informação, que podia ficar confuso. Aí eu resolvi esperar um pouco mais o pessoal se acostumar mais comigo. E aí depois, se for interessante, a gente faz. não sou novo, é a quarta vez que frequento a sala. Eu pago um curso, mas não estou tendo resultado. Já vi que o seu canal é muito superior e lucrativo em referências aos dos outros. Muito obrigado, Claudio. Fico muito feliz. Você está acompanhando o curso do Manual do Trader de sucesso, Claudio. Eu acreditei que ele iria até pelo menos a região dos 300. Ou até que ele estava na máxima dessa barra grande. Sim, eu também. Pelo menos o 300 ali eu achei que fosse também. Por isso que eu coloquei o alvo lá. Também acreditei, ô Fabrício. Mas, assim mesmo. Ah, que bacana, Claudio. Bacana, que bom que você está gostando. Fico feliz. Você também acha, Manuel? Acha o quê? Que ir até o 300 ou que o canal tem muita qualidade? O que foi, filho? Você quer ir embora? Tá bom, a gente vai daqui a pouco, tá? Você quer comer papai? Eu vou te dar papai, filho. Ó a torrada aqui. Come uma torrada que eu pego a bolacha pra você. Então tá bom. Então fica assim, não tem problema. Ninguém vai te obrigar a comer. Contra os meus princípios. Ah, boa, Manuel. Obrigado. Ah, o importante é ter movimento, né, ô Manuel, ô Fabrício. Você viu que teve volume, teve movimentação, a gente fez três operações, assim, rapidinho. A gente não tem... A gente não quer não fazer. A gente só tenta... fazer só quando tem movimento, quando tem probabilidade, né, quando a probabilidade é boa. Fizemos três operações no espaço curto de trem. Mas o importante é isso, ter volume, ter volatilidade, ter direção, ter lenço, documento. Só de quase dezembro. Eu vou. Por que não? Por que não? Perdão? Perdão. Vamos lá. Para as ações que estão na beira do precipício, não é interessante minha carteira, precisa de um respiro, é. Verdade. É verdade. Principalmente para quem opera só numa direção, só comprado, é mais complicado. Para quem opera bidirecional, dá para pegar nos dois sentidos. Mas eu opero bidirecional e ontem eu coloquei a segunda venda só. Então está difícil o setup de venda também. Agora aí está bastante em definição, né, gente? Bastante em definição. A gente já fez três operações, tudo nessa região aí. Então agora eu não quero mais, né? Eu quero que ele mude, vá buscar outros patamares. É o que eu costumo brincar da água suja, né? A água já está suja. A gente precisa de novas operações. Novos patamares. O dólar voltou tudo, né? O índice que não. Mas o dólar voltou tudico. Fez o movimento que eu esperava que o índice fizesse. Agora querendo fazer um alargamento na pontinha. Se cair vai ser alargamento, hein? Estão vendo o alargamento? Quem não tiver, fala que eu traço. Não tem problema. Não tem problema. Faz toda a diferença, né, Gabi? É a alma. É a alma da live esse menino. O que eu mais gosto, Gabi, é que eu mostro para vocês por que eu gosto dessa vida, né? De você estar em casa, de poder levar ele na fono, poder estar presente. Eu acho que isso é fundamental. PH, se eu falar isso, eu estou dando call. E se eu não estou dando call, é porque... Eu não estou vendo nada interessante, entendeu? O Arthur marcou o alargamento aí, boa. Se é tourino, eu não sei qual que é. Ele é de fevereiro, talvez seja. Por que que você chutou, tourino? Como que você sabe que ele é de fevereiro, Gabi? Eu contei? Engraçado você chutar já no rumo. Achei curioso. Explica para a gente essa operação, Gabi. Como é que você fez essa operação? Oi, filho. Vou fazer xuxi. Vou fazer xuxi? Sim. Vou falar com você. Gosta de comer? Ah, então ele é. Mas o... O Davi é e o Magrelo quase não come? Pessoal, vou ali. Já venho. Ó, quem ainda não fez o Manual do Trader de Sucesso? Pessoal, é bem importante que vocês venham aqui no canal da Guide. Tem o Manual do Trader de Sucesso, tá? Tem as aulas ao vivo aqui, ó. Manual do Trader de Sucesso. Esse curso, ele tem 16 aulas que vão ser abertas aqui no YouTube para qualquer um. Todo mundo pode assistir, tá? Então, você pode vir aqui e colocar na playlist Manual do Trader de Sucesso. Vão ser 16 aulas, tá? 16 aulas que vão estar abertas para todo mundo. Mas, para quem abrir a conta ali naquele QR Code, que está, ou o link que está aqui na descrição, vai ter acesso a três aulas complementares. Além dessas 16, que são abertas para todo mundo, quem abrir conta aqui na Guide, vai ter acesso a três aulas. Uma de plano de trade. Para que é o plano de trade? Para você aprender a planejar os seus trades, né? Quando você vai operar, você não pode operar igual um amador. Você precisa operar como um profissional, né? E para fazer isso, você precisa planejar o seu trade. Planejar o quê? Qual estratégia que você vai, qual tamanho de stop, qual tamanho de algo, se vai ou não fazer parcial, como vai conduzir o stop, qual estratégia que você vai usar, tudo isso. Então, eu estou preparando uma aula aí de 30 a 40 minutos, mais ou menos, sobre plano de trade para vocês. E vão ter mais outras duas aulas que vocês também vão ter acesso abrindo a conta aqui nesse QR Code ou no link da descrição, que é a aula de análise técnica, figuras gráficas. Então, você vai aprender a operar algumas figuras gráficas de análise técnica clássica, que eu vou colocar aqui para vocês, e também é uma terceira aula também de 30 a 40 minutos sobre médias, como operar médias, tá? Então, temos as formas de operar médias. Vai ter média aqui no curso, mas esse vai ser prático. Onde entrar, onde sair, bem direitinho, com calma, né? Vocês participando ao vivo da aula, só para quem abrir conta nesse link ali. Além disso, vão ter alguns sorteios de alguns brindes, né? Que a gente vai divulgando para vocês. Então, é bem importante que vocês vejam o curso do Manual do Trader de Sucesso e também que você abra a conta aqui no link ou no QR Code. Tá certo? Olha, eu estou esperando sair dessa região. Voltou lá no topo, né? Se a gente tivesse mantido o stop original, não tinha saído. Vocês viram isso? Se a gente tivesse mantido o stop original, que é o que a gente costuma fazer, não teria saído. Cris, ontem o índice fez um movimento bem parecido. Caiu, tentou subir, voltou bem próximo do fundo e depois decolou. Fabrício, toma cuidado com a estatística de um dia só, de um trade só. Até acho que às vezes eles, por alguns motivos, até têm padrão, começam a fazer a mesma coisa. Mas, assim... Ó, completamente diferente, né? Hoje abriu para cima, ó, caiu, e agora está na região baixa. Ontem abriu para baixo, subiu, depois caiu. Olha aqui como não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá vendo? Até pela região, ó. Você vê a região de fundo, é mais ou menos a mesma, mas, ó, a abertura foi 98,800, a outra foi lá no 100 mil. Então, toma cuidado com essas estatísticas de um dia só, de um trade só, criar, tentar, tentar criar padrão. Isso é uma coisa como todos fazemos, tá? Todos fazemos isso. Nós tentamos criar alguns padrões. São as falsas correlações. Isso tem nome, tá? Isso se chama falsa correlação. Então, a gente cria muito, porque uma coisa aconteceu, coincidiu de duas coisas acontecerem, todo mundo faz isso. Coincidiu, e aí, de repente, a gente começa a achar que aquilo lá é um padrão, e, na verdade, não é, né? Talvez coincidência, às vezes não. Mas isso é uma coisa que todo mundo faz. Um comportamento típico do trader. Típico. Aí, o bom exemplo, Alexandre. Bom exemplo do que eu estava falando agora. Obrigado pelo exemplo. É. Exatamente, Fabrício. Se direto para o álbum. Pelo QR Code? Ô, Bill. Eu não tinha visto a pergunta do Bill. Obrigado. Aí. Cris, como faz para abrir a conta pelo QR Code? Você pega o seu celular, liga na câmera do seu celular, aí você aproxima, assim, ó, aqui embaixo, e aí você clica no link que vai aparecer. Quando ele reconhece, ele aparece um link. Você clica no link, ele abre já na página para você fazer a conta. Ou se você achar mais fácil, tem o link na descrição, né? Na descrição, o link fixado no comentário, que você consegue fazer também. não precisa ser para o QR Code se você não tem costume. Tá, Bill? Tá, Bill? E aí? 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 Não, se for mudar o número de gato aqui em casa, é de 1 para 0. Eu, hein? Não, se for mudar o número de gato aqui em casa, é de 1 para 0. Não, se for longe ainda, mas se for lá, a gente vai fazer, com certeza. Eu lembrado. Dá nada, Carlinhos. Eu que sou vagabundo mesmo. Dá muito trabalho, não. Dá muito trabalho. Depende de qual estratégia. Para figuras, não, Ítalo. Para figuras, o índice é mais técnico. Pessoal, vou colocar a caixa de perguntas lá no Instagram, tá? Arroba Cris na atividade oficial. Vou abrir a caixa de perguntas para vocês fazerem lá no Instagram, tá bom? Arroba Cris na atividade oficial. É um animal bem interessante, não dá trabalho nenhum. Não dá trabalho nenhum. Cachorro é divertido, mas dá muito trabalho, né, Carlinhos? Ó, eu tô vendo conversa paralela aí, entre o Marcelo e o PH, e acho muito bom. Acho muito bom. Vocês têm que fazer conversa paralela mesmo. Tinha que ter mais gente fazendo conversa paralela no chat. Obrigado aí, viu, Marcelo PH? Muito legal vocês trocaram essa ideia. Parra... ... ... É, essas panelinhas aí. Tá certo, muito bom. Pessoal, vamos ver se ele vai romper topo. Eu tô com medo dele tá fazendo um alargamento aí, viu? Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. Tá muito volátil, mas sem direção, né? Tá muito volátil. Tá muito volátil. É, voltou tudo, né? Do jeito que eu tinha falado, dando o alvo lá. Falei que tendia a voltar, né, gente? Ó. Presentes aqui era o alvo. Da compra. Da compra. Tá. 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 Siri 3 pegou, né? Pegou nossa ordem. Pegou nossa ordem. Bem lembrado, Tiago. Pegou sim. Pegou nossa ordem. Foi o horário da notícia, Fabrício. Sim. Foi por um lado, depois para o outro, né? Tem aula de média hoje à tarde, hein, Arthur? Às duas da tarde, uma aula de média. Acho que você vai curtir. Aí, ó. Deixou aí, eu começo a brincar com o carrinho. Não, travei, não. Foi você aí, Alce. Pessoal, quem não deixou o like, deixa o like, por favor. Bem importante deixar o like, se inscrever no canal. A gente vai precisar, por conta dos robôs, a gente vai precisar fechar os comentários só para inscritos. Então, seria muito bom se você se inscrevesse no canal. Verdade, Fabrício. Domingo eu vou lá no jogo. Domingo eu vou lá no jogo. Domingo eu vou lá no jogo. Domingo. Amém. Gabi, não. Então, foi um tempo, foi patrocinado, né, a Guide comprou a publicidade e tal, e parou, falou que ia voltar, mas ainda não voltou, não. Amém. Ah, que legal. Poxa, não vai poder voltar. Ah, mas sim, tem o aniversário, né. Ó, estão vendo que está muito cara de fazer alargamento, ó, de vir aqui embaixo nessa região, brigar aqui no fundo. Conseguem ver que está com muito cara de alargamento? Hoje tem o Flamengo, faz jogaço, né, o Fabrício? O jogo de hoje é jogaço mesmo. O jogo de hoje é jogaço mesmo. Ah, Marcos, eu esqueci de escalar no último, cara. Fui mal pra caramba. Fui mal pra caramba. Fui mal pra caramba. caramba, parabéns Marcos muito bom bom dia pessoal como é que vocês estão? Marcos mandando muito até a sua esqueceu de escalar esse, você acredita? vocês estão vendo o alargamento pessoal, aqui possível alargamento, está vendo? aqui aqui, não sei se é coisa da minha cabeça mas é muita indecisão, está vendo? ainda está parecendo ascendente, mas eu quero que eles largam essa região, tenham mais força, mais vontade o Danilo também esqueceu por aí a gente está a gente está facilitando para o Marcos Serrano ganhar estamos não? não é? E aí Estamos dando mole, Marcos Com certeza O que vocês estão vendo Do índice, pessoal? Compartilha comigo Converse comigo um pouquinho Cris, olha como é louco o mercado Depois que a notícia da inflação Lá fora Alta e das vendas do varejo Virem pra embaixo Aparentemente Os varejistas eram quedas Mas nada Estão positivos Exatamente, Fabrício Mas fui eu que contei isso pra você, não foi? Quando a gente comprou lá embaixo Fui eu mesmo que falei isso pra você Que o normal é isso Botar tudo como o Dantes No quartel de Abrantes Tá um pouquinho Mais pra baixo E fazendo um padrão de indefinição Ele parece Que tá fazendo topos e fundos ascendentes Mas ele na verdade Tá travadão, né? Concorda comigo ou discorda de amigo? Não importa o quanto a gente pontui no cartola Sempre tem um na frente É verdade, Marcelo Se não fosse esse candle enorme O mercado Estaria bonito De fazer scalps Eu nunca acho ele bonito De fazer scalps, Arthur Cris Eu acho que ele fez esse canal de alta Aí acabou de romper ele Pode ser que lateralize Aí eu caio de vez Alexandre falou que acho que tá lateral Ele tá aquele padrão De nuvem, né? Que cada um vê uma coisa diferente Sabe? Ele fala Ah, eu acho que eu tô vendo Um porquinho Tá bom, filho Pessoal, ó Quem é novo comigo, pessoal Concorda Concorda de amigo? É... Pessoal que é novo Vou mostrar pra vocês Como funciona A sala ao vivo, tá bom? Presta atenção nesse vídeo Bom, deixa eu explicar Um pouquinho pra vocês Agora que não tá Acontecendo nada interessante Que não vai ter operação Vou ensinar Como funciona a sala ao vivo E como que a gente faz Pra ganhar dinheiro A longo prazo Tá? Primeira coisa O primeiro princípio Que a gente tem na sala ao vivo Nós fazemos poucas operações Tá? Nós fazemos em média De três a cinco operações Por dia Só que vai ter dia Que não vai ter nenhuma operação E quando a gente opera muito A gente faz cinco operações Né? Então a gente tem lá Duas, três, quatro Cinco operações Por dia Por que que a gente faz isso? Primeira coisa Quando a gente trabalha Com day trade A gente trabalha Muito mais A nossa O nosso psicológico Do que financeiro Propriamente dito Tem até uma comparação Uma Um amigo meu E uma amiga minha Os dois Eles compraram Um Um Eletrodoméstico No Instagram Uma pessoa Invadiram o Instagram Do amigo Aí tava vendendo um monte de coisa Eles foram lá e compraram E aí eles foram lá E depois viram que era fraude E o problema maior Não é o dinheiro que você perde Mas a vergonha que você passa Você fica se sentindo um bull Fica se sentindo idiota Quando você cai nesse tipo de golpe Não sei se já aconteceu com vocês Vocês podem dizer aí no chat E quando a gente toma o stop O sentimento é parecido A gente tem um sentimento De 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 que a gente é burro De Sabe A gente fica se sentindo com aquela orelha de burro De idiota E tal E isso Isso é uma coisa que atrapalha muito Então pra gente Não começar a fazer Esse movimento De De revanche De querer correr atrás A gente faz poucas operações Que isso vai dar um controle maior A gente tem que tomar cuidado Porque se a gente faz muitas operações no dia A gente vai fazer um comportamento muito próximo De uma pessoa viciada Então a gente precisa ter muito cuidado Fazer poucas operações Pra gente sempre manter a razão no trade Sempre manter o controle emocional Então o controle emocional é primordial Além disso Quando você fala em probabilidade Aqui no gráfico No No Day trade A gente fala De probabilidade Que não é a mesma do caro coroa Porque Quando você joga 100 vezes caro coroa No mesmo dia Ou em 100 dias diferentes Vai dar mais ou menos 50% Cara 50% coroa No índice Na bolsa de valores Não é assim que funciona Se você tem 100 dias diferentes Uma operação por dia Ou 100 operações no mesmo dia Aquelas operações no mesmo dia Pegou um mercado só E as outras pegaram 100 mercados diferentes Então a sua probabilidade Vai ser completamente diferente Então se você faz Poucas operações por dia Você não vai Ganhar muito no dia Ou perder muito no dia Mas você vai ser mais constante Como nós temos a nosso favor A probabilidade E a gestão de risco Isso vai ser fácil Da gente levar Então a gente tem A probabilidade a nosso favor Vamos aos poucos Construindo esse patrimônio E isso vai fazer Com que a gente faça Uma crescente muito boa Você faz muitas operações No mesmo dia Você pode pegar um dia Muito ruim E seu patrimônio Cair de uma vez só E não é isso que a gente quer A gente quer E vai fazendo uma escadinha Então sobe Faz um pouco Cai um pouco Sobe um pouco E ao longo do tempo Como nós temos A probabilidade a nosso favor E a gestão de risco também Sempre a gente fica Para frente A gente tem Obviamente Algumas épocas ruins Algumas épocas muito boas E no frigir dos ovos A gente sempre está Aumentando o patrimônio Isso que é O mais importante Tá Como funcionar A sala ao vivo Para você Que está chegando agora Nós fazemos o seguinte Colocamos 80 pontos De stop E Isso é o padrão E as operações Nós fazemos Alvos de 90 180 360 720 Então nós temos Stop bem curtindo E um alvo bem longo Que é a gestão de risco Que a gente fala Então quando a gente Perde dinheiro A gente perde pouco E quando a gente acerta A gente quer ficar Então vamos lá Vamos ganhar mais dinheiro Ganhar mais dinheiro E deixa O trade correr Deixa o trade seguir Tá Então assim que a gente De uma forma geral Ganha dinheiro Com gestão de risco Pode acontecer Do stop Ser até 160 pontos Se isso acontecer O que a gente vai fazer Vai dividir a mão por dois E vai dobrar tudo Então a gente dobrou o stop Então a gente Vai manter mais ou menos A gente vai manter o mesmo stop Porque se você tem dois contratos E toma um stop de 80 pontos É exatamente O mesmo stop De um contrato 160 pontos Tá Então você mantém o financeiro E você consegue Às vezes Mas isso é eventual Tá É raro Normalmente O padrão é Stop de 80 pontos Então Todos os stops No mesmo ponto 80 pontos stop E as saídas 90, 180, 360, 720 Pra terminar Se você Opera quatro contratos É isso Se você opera Três contratos Faz 90, 180, 360 Se você opera Dois contratos 90 e 360 Se você opera Apenas um contrato Alvo de 180 pontos Tá bom Fica esse resuminho Aí Pra você E é só ter calma Que a gente vai aos poucos Fazendo operações Com tranquilidade E sempre com muita técnica Certo Voltei Ó Parece que é Alargamento mesmo Cadê vocês? Quero ouvir Tá lateral Completamente Ô Marcos Completamente Tá com cara De alargamento Talvez não faça Ainda tá respeitando Uma LTA Lá embaixo Mas ele não tá Andando Tá travado Tá encharcado Não parece que ele tá Que você É Pegou a pipa Molhou e tentou subir Não parece que ele vai aos poucos 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 Eu lembro do que a gente queria vender lá em cima Mas era no 100 né 100, 600 e pouco 10 horas Marca máxima e mínima do diário Puxo o fibo De uma marcação a outra De acordo com o candle diário Coloco a média de 50 Para calcular a média dos últimos 50 candles No gráfico de 5 minutos Tudo pronto E aí Leonardo O que você faz depois disso Bacana Voltou nos 515 Verdade É Ainda não rompeu o último fundo O PH Eu ainda não posso falar Que é um alargamento Embora ele esteja Com todo o jeitão Todo o comportamento Falta força Falta determinação Falta deslocamento Né E aí E aí Não, não, não tem mózinha não, isso não é tem mózinha não, ô PH PH, eu tô falando, tô falando que ele tá em alargamento, que ele tá lateral, que ele tá difícil de prever e você tá querendo operar, PH Falando que ele tá com todo jeitão de alargamento, que ele tá encharcado, que ele tá pesado É, as duas contas, a conta padrão né Marcos, as duas são já por, a de swing trade ela já é, já é a padrão A outra que é a day trade né, mas ela já tá habilitada já, você não precisa fazer nada não Não me surpreende ele fazer nada né Marcos Do jeito que ele tá Pode fazer qualquer coisa, inclusive nada né Aê, a torrada tá aí filho, pode comer Olha o tempo que é todo assim Ó, ainda tá respeitando na LTA que eu falei ó Embora eu esteja achando que ele vai fazer o alargamento, ele tá respeitando ainda, tá vendo? Um canalzão ó, muito longão, tá vendo? É, tá respeitando, mas ele não tá, não tá mostrando muita direção né Perdão Não tá mostrando tanta direção Eita Chutei aqui Pessoal, quem não deixou o like, deixa por favor, não esquece Eu falei né, quero que ele saia dessa região pra fazer a operação Enquanto não sair gente, não vou fazer nada Fala ó, já fizemos três operações nessa região Quero Que saia pra gente operar Eu espero não sair pra gente operar Tchau 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 Pessoal, se tem alguma coisa que vocês querem que fala Seria legal se vocês fossem lá no Instagram Eu coloquei uma caixa de perguntas Pra vocês fazerem algumas perguntas De rotina Algumas coisas Se vocês quiserem saber Querendo movimentar, se puderem ir lá Já pergunta Hoje mesmo eu vou responder algumas Beleza, abraço Eduardo Bom conhaque Bom sono pra você Tchau 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 Tem previsão do curso pago Aquele que você ensina a estratégia do dólar e dólar quântico Ronaldo Não tenho Ontem faltaram na reunião Acabou não tendo É pra agosto, né? Mas ainda não tá confirmado Quando que é? Ah, lá pra agosto Não é que é em agosto com data fechada É tipo lá pra agosto Entendeu, Ronaldo? Mas não tá com a data fechada ainda não Por quê? Você quer indicar pra alguém? Porque você já fez, né? Não, Alce Não fizemos nenhuma operação ainda Não fizemos nenhuma operação ainda Tá te dando um bom sentido com a minha técnica Acredito que tenha pessoas interessadas Sim Deu três operações Na época que tava andando, né? O MC Aí parou de andar A última compra que a gente fez foi no 515 E aí Parou Silvia Design Não conheço Sim Parar assim é bom pra treinar disciplina É verdade, Ronaldo Cris, esses dias Você comentou aqui Que esses contratos é muito Como funciona o seu raciocínio Sobre aumentar a mão Fazendo só o que você faz aqui na sala Tiago É simples, na verdade Eu explico lá no Manual do Trader de Sucesso Quando eu falo Quanto dinheiro preciso pra operar e tal Nessa aula Eu acho que é assim Você começa com dois contratos Mil reais Quando você tiver dois mil reais Você vai pra quatro contratos Quando você tiver quatro mil reais Você vai pra oito contratos E assim vai Até você chegar num Uma mão que seja confortável pra você Entendeu? Meu raciocínio É simples, né? Óbvio até Moleque vende sofá Ah, que bacana, MC Que bacana Você abriu pelo nosso link Não é, MC? A título de aprendizado Estou operando com um contrato só Faz sentido colocar Uma compra 425, 180 pontos Por que uma compra 425? Assim Eu não quero operar essa região Tá? O Davidson Eu não quero Então eu não colocaria a compra lá Na 425 É... Região de mínima do dia Tudo bem É um bom ponto de compra Mas eu acho que ele tá muito Muito É... Nebuloso hoje Né? Não acho que ele esteja aí Com pontos tão bem marcados É próximo da mínima de ontem Mas é acima da mínima de ontem É... Tá respeitando o fundo Mas respeitando de um jeito estranho Tá Agora Se você usa um Um contrato só O que eu indico é isso mesmo Stop de 80 E alvo de 180 Isso aí Certo, Davidson? Respondi Eu acho que sim O Zé e o Link Mostra Quando entra no chat No chat lá? Então não foi esse aqui MC Então você precisa Você precisa avisar o Robert Que você Que você é aqui da sala Piorou, né? O Ronaldo Olha só o que ele tá fazendo No VWAP Então rompo pra cima Rompo pra baixo Rompo pra cima Rompo pra baixo Hoje não tá sendo Referência O VWAP, né? Boa Deus No chat do YouTube Daqui Ah, então sim Então é nosso Vamos lá Necessivamente Vamos lá Vamos lá Mas então você vai operar 50% do movimento, não viu o app, Ronaldo? Mas o view app não é para isso, entendeu? Você pode operar a retração, não tem problema, só que não é view app, view app não é para operar a retração. E aí 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 Eu gosto de bolacha, pai Imagina, Ronaldo Oi Oi filho Eu gosto de bolacha Ah, quem não gosta, né filho? É Gordura, açúcar, chocolate Não Chocolate Não Não E só Saboracha Ó Saboracha E eu gosto E a dieta Saboracha E foi E foi Viu app não ia rolar não E aí E aí E aí E aí E aí E aí fica vendendo noves pra casa tem um sotaque engraçado esse é um coelho o cara vestido de coelho e aí ele falava pra pagar é só pra gosto não vi não gordura, sal, açúcar vicia mais que cocaína, pois é Marcos Marcos Vicia grande. Eu não conhecia não, Alce. Para mim ainda está na mesma área, Alexandre. Eu quero que saia dessa região. E está travado nessa região. Queria que saísse. É, isso já ouviu bastante, Matheus. Não, não pode ser um locão, PH. Por que não pode ser um locão? Explica para mim. Por que não pode ser um locão? Jamais. Obrigado. Sabe, não? Quem pode ajudar o PH, pessoal? Por que isso aí não pode ser um locão? Me ajuda aí, pô. Não vocês dormem. Estou com medo de vocês dormirem. Pedindo para vocês me ajudarem para ver se vocês mantém acordado aí. Vocês estão quase dormindo o que eu estou vendo. Marcos, me tira mais uma dúvida de swing. Estou aqui contra a day trade. Abrindo uma ordem e deixando aberta. Ela vai ficar aberta até eu fechar ou estopar? Eu acho que na day trade eles eram no leilão, tá? No fim do dia. Mas eu, se fosse você, perguntava para o Robert. Ele pode te dizer isso com muito mais segurança que eu, Marcos. Eu não sou de atendimento, eu sou analista, né? Então eu faço análise. Não tenho esse conhecimento aí desse setor específico. Gabriel, acho que oco é uma fuga de resistão. Tem que estar no topo ou fundo, exatamente. O Ronaldo falou região. Oco é topo e o coi é fundo. Isso. Não está no topo. Mesmo assim, não fez o outro ombro. Oco é o ombro. Exatamente. Ó, ele está... Se for fundo, precisava ser um oco. Aqui foi um oco, ó. Ó, um ombro, uma cabeça, um ombro e rompeu. Aí, beleza. Mas isso daqui é só um zig-zag, né? É só uma rabisqueira. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Me explica como traçar FIBO corretamente aí. Ô, Silvana, eu não uso muito FIBO, tá? Eu não uso muito FIBO. Se eu fosse, eu não ia fazer isso. Eu uso FIBO em condições muito específicas e não é nessa situação de agora. Se eu fosse traçar uma FIBO, ela seria desde a abertura, desde a máxima do dia, da máxima mínima do dia. Uma retração. Então, pegaria aqui do fundo ao topo, tá? Só que isso daqui, pra mim, já invalidou o FIBO todo. Tá vendo? Ficou completamente pirado. Provavelmente, o Ronaldo, ele traçou desse topo até o fundo anterior, ó. E é por isso que ele imaginou que o FIBO seria um ponto bom, que estaria mais ou menos no meio dessa região. Mas eu acho um pouco forçado dessa forma. Não gosto. Eu gosto quando tem movimento e tal. Quando ele fica embaçado assim, pra mim já não serve. Eu preciso... Pra mim, ele serve pra você calcular a retração. Então, tem que ter um movimento de expansão, um movimento de retração. Quando ele fica completamente de lado, você já não tem mais expansão e retração, né? Você tem uma paçoca, uma coisa horrorosa, entendeu? Eu respondi, Silvano? Ou você acha que eu piorei mais? Eu confundi mais que ajudei? Se quiser detalhar mais, a gente vai bater no papo. Não tem problema. Eu posso responder, aí você retruca, aí eu retruco. E assim a gente tenta chegar em algum lugar. Oi, filho. Quer brincar no escorrega? Agora, filho? Quer, pai. Mas agora não dá, meu amor. Mãe, pai. Por favor, pai. Ah, tchum. Não, não. Se pedir truco, tem que ter carta. É. Ou mentir bem, né, Vanissa? Não, 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 não Vamos lá. Ah, que bom, Silvana, imagina. Vai ter uma aula sobre figuras no... Para quem abrir a conta, né, PH? Vou ter uma aula sobre figuras. Vou ter uma aula sobre figuras. Ponto de compra, PH? Vou ter uma aula sobre figuras. Vou ter uma aula sobre figuras. Vou ter uma aula sobre figuras. Será que cria vergonha na cara? Será? Vou ter uma aula sobre figuras. Não, não. 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 e pouco. Eu vou deixar a compra na região de máxima de hoje, tá? 890, ó. 99, 890 tá a nossa venda, tá? Se pegar agora, eu vou vender. 99, 890 é a nossa venda. Quem não deixou o like, deixa o like, pessoal. Não esquece. 99, 890 é a nossa venda. Stop de 80, parcial 90, 180 e 360. 720. 9, 9, 890 tá a nossa venda. 9, 9, 890 9, 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 10, 9, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 16, 16, 17,. 99,890 é a venda Cris, você está repetindo quer apostar que alguém vai perguntar daqui a pouco onde que é a venda aí eu vou responder, 99,890 isso é um liquidificador, Joaquim? isso é um liquidificador? isso é um cortador de grama? não o que é então? é um monster truck achei que era um cortador de grama não é é tal monster truck como você, pai verdade, PH, às vezes no celular, pequenininho pai oi, filho só é pra você, eu sou monster truck ah, mas agora não, agora não, daqui a pouco pode brincar lá, tá? o pai estava brincando é, melhor repetir, né? tem razão, Alce 99,890 e aí Não mexe com quem tá quieto. Pois é, Alce. Me arrependi, você notou, né? Tava quieto lá. Fui mexer pra quê? Tava quieto lá. Eu vou lá, ele vai tirar ele. Vamos lá, vamos ver até onde ele vai. Ele respeitou aquele topo bem da hora da notícia, né? Por enquanto. Tava quieto. Tava quieto lá. Tava quieto lá. O que é isso? Teria um ponto também dos 700, que é a região de fechamento do dia anterior, teria o ajuste que já passou, são escolhas. O que é isso? 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 0,37 você quer dizer, né, o PH? Imagino. Tem que ser agora, esperar mais uma investida, isso a gente cancela. Não bateu lá no nosso ponto. Não bateu lá. Pessoal, eu tô achando que ele foi sem a gente, hein, ó. Já testou a região e voltou. Ah, tá ótimo, Alce. Vai lá, boas férias pra você. Tá precisando, né? Deus abençoe. Tchau. 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 Foi embora, né? Foi embora. Combinado, Alce. Tchau. 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 Tchau, tchau. Resolveu congestionar próximo da nossa ordem. Eu cancelei, pessoal. Paciência, tá? Não foi do jeito que eu queria. Valeu, Thales. Abraço. Valeu, Jossandro. Até amanhã. Cancelou, viu? Hoje você é um cachorro, Joaquim? Hoje você é um cachorro ou não? Sim. Ah, ontem você era um gato. Não. Não? Não? É, eu era um cachorro. Bacana, Danilo. Olha que legal. Verdade. Quebrou a zica do primeiro dia. O problema foi que ele congestionou próximo, né, Biu? Ele fez uma congestão aqui. Então, os caras que eu queria que entrassem vendidos aqui comigo, eles entraram antes. Deslocaram o preço de 180 pontos. Ele já deu a segunda parcial, né? Então, por isso que eu cancelei. Porque a descansada que eu queria que ele desse aqui em cima, ele deu aqui um pouco mais para baixo. Aí diminuiu um pouco a probabilidade do meu trade. Entendeu? Fez sentido, Bill? Ó, é pegar agora. Vamos ver o que ia acontecer. Até malzinho. Quem fez a operação mantém, pessoal. Mantém o stop, mantém os alvos. Mas eu achei que ele ficou um pouco mais arriscado. Não. Ai, meu filho. Tchau,! Mandenta papá? Não quero ter ovo. Tchau, papai. Tchau, papai. E eu amo o que eu amo. E o amo o f currencyão. Você quer ovo ou você quer carne bláhada? Coloca o arroz. Você quer o quê? Arroz ou ovo ou carne moída? Arroz, feijão, pão, feijão, feijão, e arroz. Você quer ovo ou carne moída? Não. É só ovo. Só ovo? É. Ovo, arroz e feijão? É. Teria estopado, né? Teria estopado e descido tudo de volta. Por isso que eu tiro quando faz isso, porque ele tende a rabiscar um pouco mais. O ponto continua sendo bom. Agora fica quietinho. Um minutinho, filho. Um minutinho. Joaquim, espera. É, pode. Ele tende a rabiscar um pouco mais quando acontece isso. por isso que eu costumo cancelar, entendeu? Porque tende a violinar um pouco mais, embora o ponto continue sendo bom. Exatamente. Tá bom? GG? Pessoal, obrigado por tudo. às duas da tarde, tem o Manual do Trader de Sucesso, tá? Ativa as notificações pra você não perder essa aula. A aula de hoje vai ser bem legal. E amanhã eu vou estar de volta com vocês. Tá bom? Beijo, pessoal. Acho, é, hoje, hoje, não sei se vai dar tempo de fazer a... acho que vai dar, tá? Eu já vou lá buscar o Davi. Acho que vai dar tempo de fazer o call swing, sim. Mas eu aviso lá no grupo. Tá bom? Beijo, pessoal. Fica com Deus. E até mais. Não esquece do like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.